Música Este é o Manhã Boa Nova que está de volta, especialmente neste dia das mães, a Mundo Maior selecionou produtos repletos de conteúdo e luz para trazer cada vez mais conhecimento para as nossas mães. Acesse mundomaior.com.br para você conhecer aí essas promoções, né, esses benefícios para os dias das mães, ou então você liga 0 operadora 11 49665775, aproveite os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, tem descontos especiais e a Mundo Maior faz entrega para todo o Brasil. Então acesse mundomaior.com.br ou ligue 49665775 e aproveite aí o dia das mães que está chegando, né, gente. A nossa jornalista Eliette Ribeiro, ela conversou com o doutor Tomaso Franzini, ele falou sobre a inteligência artificial na saúde. Vamos conferir. Entrevista com Eliette Ribeiro Inteligência artificial não é mais parte de uma visão utópica que lotou salas de cinema no século passado com filmes como Exterminador do Futuro, Matrix, entre outros. Ela agora está em nossos bolsos, computadores e cada vez mais na forma que trabalhamos com a saúde. E quem traz detalhes a respeito deste assunto é o doutor Tomaso Franzini, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E ele vai trazer informações de como a inteligência artificial vem auxiliando no desempenho do diagnóstico e tratamento do câncer. Doutor Tomaso, como que é feito esse auxílio aí por parte da inteligência artificial na questão dos pacientes com câncer? Então, realmente, o que nós podemos notar é que o uso crescente da inteligência artificial ela vai trazer em um futuro de médio e longo prazo muitas vantagens no diagnóstico do câncer, principalmente do câncer coloretal. E a gente consegue evidenciar isso através do exame da colonoscopia. Então, vários estudos têm sido feitos recentemente em caráter mundial colocando, usando um banco de dados de imagem de uma forma que durante o exame da colonoscopia um software consegue analisar aquelas imagens ao mesmo tempo em que o médico está fazendo o exame. E ele consegue detectar pequenas áreas com potencial de se transformar em futuras lesões, em futuros tumores e de uma forma que o médico consiga fazer a remoção daquela região já em uma fase muito precoce. Então, esse tipo de tecnologia ainda está em sua curva de estudo, mas nós temos aí bastante empenho dos pesquisadores e a gente entende que isso daí, no médio prazo, talvez esteja possível de a gente realizar em nosso meio. Então, o câncer coloretal é um tumor do intestino altamente prevenível. Inicialmente, e uma das melhores formas de fazer a prevenção e o diagnóstico é através do exame da colonoscopia, que é um exame que evoluiu muito nos últimos anos, desde o seu preparo, desde a sua técnica de realização e o conforto em se realizá-lo. Antigamente, havia muito medo, muito receio de desconforto. Hoje, ele é um exame realizado com o paciente totalmente sedado, onde ele tem quase nenhum desconforto ou mesmo nenhum desconforto durante o exame. E ele é importantíssimo. Ele é como se fosse uma mamografia para a mulher que fazia prevenção de câncer de mama. Então, ele consegue realmente prevenir o tumor de colo, encontrando áreas suspeitas e, entre elas, a gente pode dizer os chamados pólipos do intestino, que são áreas que têm propensão a virar tumores no futuro. Então, é uma área em amplo desenvolvimento e, cada vez mais, a gente vê a possibilidade de realizar esses diagnósticos de uma forma precoce. E, doutor Tomaso, o senhor faz referência aí da evolução que já houve com relação a esse exame, para detectar o câncer do colo, na verdade, do colo retal. Mas, como que é feito esse diagnóstico sem o aspecto da inteligência artificial? Hoje, os equipamentos, eles evoluíram muito. Então, nós conseguimos realizar o exame da colonoscopia com uma alta qualidade de imagem, imagem em ultradefinição, uma imagem que a gente pode realizar magnificação, aumentar, fazer um zoom muito grande do intestino, encontrando pequenas lesões. Isso, hoje, já está amplamente disponível. Mas, a inteligência artificial, ela vem a agregar ainda mais. Ela consegue identificar áreas menores e, também, áreas potencialmente que podem virar lesões agressivas no futuro, cânceres do intestino. Então, a gente acredita que isso irá somar ainda mais ao que nós já temos hoje em dia. É isso aí, Eliette Ribeiro, em mais uma entrevista com o doutor Tomaso Franzini, trazendo informações muito importantes para nós, para o nosso enriquecimento. E eu quero aproveitar aqui o momento para agradecer a Eliette, que faz parte do nosso programa, já com as entrevistas, ela como jornalista. Nós temos quadros, colunas, comentaristas. A equipe que fica aí nos bastidores, equipe técnica da rádio e da TV, aproveitar para agradecer a todo mundo, todo o trabalho. Hoje, 1º de maio, 9 meses de manhã, boa nova. Como passa rápido, né? Hoje, aqui na gravação, o Cláudio não está, mas a gente agradece a ele também. E a vocês, meninas, que estão aqui hoje. É muito bom contar com a participação sempre aqui. E é muito bacana a gente estar sempre aprendendo. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade, né, Vanessa? É um privilégio mesmo estar aqui todas as quintas-feiras aprendendo. A gente aprende muito, essa troca é maravilhosa. Aquilo que a gente falou da lei do trabalho, né? A gente acha que está doando, mas na verdade a gente está recebendo. É mesmo, muito aprendizado, né, Kátia? Sempre, né, isso que é o bom. A gente está sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre ganhando com isso. E esse programa, ele é sensacional. Quando eu assisti a primeira vez, que eu estava ao vivo, Lá de casa, vibrando para a coisa acontecer, faz nove meses isso, gente. Nossa, gente, parece que foi ontem. Já está nascendo. Exatamente, foi uma gestação. É, gestação. E ele só cresceu e ele evoluiu. Junto com ele, os apresentadores, os comentaristas, os convidados de vez em quando. Muito bom. Os convidados ganham muito mais do que vocês, fiquem sabendo. Olha só, que bacana. Está nascendo aí no mês das mães, né? Sim, que legal. Tudo a ver aqui. Muito bom. E aí, vamos falar aqui, um dia depois do senador mineiro Hércio Neves do PSDB se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, em ação penal por acusações de corrupção e obstrução de justiça, o presidenciável Tucano Geraldo Alckmin afirmou que o PSDB é muito diferente do PT. Diferentemente do PT, que desacredita as instituições, nós não fazemos isso. Não tem justiça vermelha, azul, verde, amarela. Tem justiça. E decisão judicial se respeita. A lei é para todo mundo, tem que respeitar as decisões, foi o que disse Alckmin. E aí, como vocês analisam essa declaração aí, Elaine? Na hora que você estava fazendo a leitura, Vanessa, me ocorreu o seguinte, aquela fala de Jesus, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Exatamente. Então, para a pessoa dar uma afirmação dessa, e aqui a gente não quer ser partidário, né? Nem para um, nem para outro. Mas para que se tenha uma declaração dessa, precisa ter muita convicção de que realmente não está na mesma panela ali, né? Que também não é joio, né? Exatamente. E não trigo. Então, precisa ter muita confiança, né? Mas a gente, infelizmente, hoje lida com uma política no Brasil que deixa muito a desejar, né? O que tem acontecido é uma prova disso. A gente está caminhando para essa modificação, mas ainda estamos carentes, né? De bons candidatos e de pessoas sérias na política. Porque desde que eu me entendo por gente, a gente sabe que quem se envolve com política não tem como fugir desse sistema que existe de corrupção no Brasil, né? Então, não é um fato isolado. Acho que a gente não pode falar de um partido ou de outro. Mas, infelizmente, a gente vive hoje essa realidade. E eu torço, sinceramente, porque isso é um assunto que me entristece. E quando eu vi essa notícia da prisão do Aécio, eu me entristeci. Porque a gente vê que todo mundo fazendo parte desse mesmo, dessa corrupção. Quando a gente lê, não sei quem assistiu aqui, né? O Mecanismo na Netflix, né? Aquele seriado. Você assistiu, Vã? Ainda não. Assistiu, Katia? O Mecanismo? Está assistindo? E realmente é o Mecanismo, né? Então, nós precisamos mudar esse Mecanismo, né? Da corrupção. E com a evolução, e acho que aí o Espiritismo é muito importante, quando a gente tem essa consciência da necessidade de evoluir, e a gente realmente viver essas leis morais, que Jesus veio nos ensinar, né? A gente pode acreditar num futuro melhor, né? Porque à medida que a gente evolui como ser humano, a sociedade evolui, e evidentemente teremos políticos melhores, né? Eu torço muito por isso, e eu desejo, sinceramente, que isso não demore a acontecer. Eu vou falar aqui como uma eleitora espírita, porque eu não sou política, porque eu não tenho nenhuma autoridade sobre o assunto, a não ser a de eleitora, né? Então, é assim. Nós sabemos, não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos, que existe um sistema de corrupção. Ficou evidenciado esse sistema e institucionalizado nos últimos 15 anos. Não adianta falar só de 13 anos para cá, de 10 anos, não. Nos últimos 15 anos, a coisa foi se corporificando, se tornando profissional, e foram se mamando demais, até ao ponto de arrebentar as melhores empresas de um país, ao ponto de ficarmos praticamente a ver navios. precisou disso. Infelizmente, é o escândalo necessário. Então, não é um partido, não são dois partidos, são todos. Porque todos fazem parte desse sistema que está aí e é constituído por eles. Não foram outras pessoas que criaram esse sistema de corrupção, foram os próprios. Eles mesmos. Todos eles. Portanto. Todos eles. De forma mais direta, de forma mais indireta, todos recebem, de alguma forma, alguma benesse. Então, isso vai demorar muito para ser corrigido. Então, que maneira que a gente pode modificar? Tomando essa consciência de parar de querer achar um culpado. São todos culpados. Somos todos culpados. de forma passiva, de forma mais ativa, não importa. Somos todos responsáveis. Cruzar o braço e dizer, eu não tenho culpa nisso, é irresponsabilidade. Nós temos, sim, um tanto de culpa. Principalmente a partir de agora. Porque agora tem novas eleições vindo aí. Esse ano é um ano de eleições. Então, é uma pergunta que vocês fazem para a gente em quase todos os programas. Como é que o espírita deve votar? Então, vamos fazer hoje de novo. Aproveite, Cátia. Essa é uma questão delicadíssima. Porque o espírita, ele tem que votar com consciência. O espírita, ele tem que votar entendendo que o que é o certo e o errado na condição de bom senso. O que é o certo, é certo, o que é errado, é errado desde sempre. Então, se a gente começar a não votar em quem tiver ficha suja, já estaremos começando a fazer a nossa parte. Aí tem várias campanhas nas redes sociais dizendo, não reelege a ninguém. É possível isso? Difícil. É possível? É humanamente possível? Não, não é. É cientificamente impossível. E votar com responsabilidade, né? Exato. Eu acho que esse é o papel do espírita, né? Ah, olha, tem vários mecanismos da gente descobrir qual é o tamanho do envolvimento. Tem app que você baixa gratuitamente no seu navegador de internet, que cada vez que aparece o nome de algum envolvido, com algum tipo de processo, o nome aparece roxo. Te ajuda bastante, hein? Ajuda. Você entendeu? Olha só que bacana. E é de graça, não custa nada. Funciona tanto no celular Android, como no iOS, né? Como nos computadores. Então, a gente tem que começar a ser mais responsável. Não ficar de braços cruzados, achando assim, ah, mas eu já volto neles e eles têm que fazer a parte deles. Sim. Mas quem põe eles lá somos nós. Temos responsabilidade. E a corrupção na visão espírita, como é que é isso, Kátia? Infelizmente, assim como os outros sentimentos, faz parte da evolução. Infelizmente. O ser humano, ele é imperfeito, ele é cheio dos costumes, dos vícios, das manias, e a corrupção é uma delas. O brasileiro é altamente corruptível. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. E o espiritismo vê isso com muita tristeza. Eu, como espírita, já vi acontecer, assim, do meu lado, a pessoa fala assim, ah, passa na frente. Ah, fica em duas filas. Aquela que anda mais, corre pra outra. A corrupção começa dentro do próprio lar, quando o pai e a mãe diz, fala que eu não tô. Parece bobaginha, né? Mas não é o exemplo. Não é. A corrupção de todas as formas. A má educação é uma corrupção. Você jogar um papel na rua, quando você poderia pôr no teu bolso, jogar no teu lixo, é uma corrupção. Porque é uma má educação. Você está dando um exemplo errado. Porque, muitas vezes, a gente quer cobrar do político uma posição honesta, e a gente mesmo não tem essa posição. Não tem, não tem. Então, os políticos somos nós, né? É a nossa sociedade. Nós somos os políticos, né? É parte de uma sociedade realmente que é corrupta, né? Você vê, na minha profissão, eu lido muito com essa questão das pequenas corrupções, né? Então, às vezes, você... O cliente... Hoje mesmo, eu passei por uma situação, né? Vamos tentar... A gente está fazendo um despejo. Ah, vê com o oficial, se ele pode passar na frente. Ou você vai numa delegacia... Não, doutora, a gente resolve isso aqui, ó... Mil reais aí a gente já resolve, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? E é horrível, né? Porque eu não gosto de trabalhar dessa forma, mas muitos colegas trabalham dessa forma. E a gente sabe que tem essa corrupção muito grande no Poder Judiciário. Então, é uma questão institucional mesmo. Você percebe o nível de corrupção pela quantidade de regras que uma sociedade precisa ter. Então, nós precisamos ainda ter escrito nas escadas do metrô, suba pelo lado direito, ande pelo lado direito. Ou então, fila específica para idoso. E mesmo assim, as pessoas desrespeitam, né? São tipos de situações que não seriam necessárias se nós usássemos a educação e o respeito. Verdade. Agora, por que as pessoas se corrompem, Elayne? Então, assim, primeiro... Claro, a gente está falando de uma inferioridade moral, mas porque é a questão do egocentrismo, né? A pessoa quer ser o centro do universo. Então, primeiro, tudo para mim. Tudo melhor para mim. E eu mereço todas as benesses. Todo mundo me deve favores, né? Então, tem pessoas que reencarnam com essa crença de que ela é merecedora de tudo, né? Ela só tem direitos. Ela não tem obrigações, né? Concluindo o meu raciocínio, então, a gente percebe que a questão da corrupção, ela faz parte da nossa cultura no Brasil. E a gente precisa, acho que, trabalhar para mudar essa cultura. Eu tenho esperança que a gente vá alcançar esse objetivo, porque a gente está em franca evolução. E quando a sujeira vem à tona, né? Aí, depois, vem o processo de limpeza. E acho que nós vamos entrar nessa fase rapidamente, se Deus quiser. Minha mãe usava um termo que eu gostava muito, que ela falava assim, que uma ferida só é curada quando o pus vem para fora. Então, a gente está vivendo bem esse momento, puro lento. E não é à toa. Eu acredito que seja mesmo para fazer essa limpeza, essa faxina e bola para frente, né? É o processo da reforma, né? Eu gosto muito de usar essa analogia, porque quando a gente está reformando uma casa, fica uma bagunça, né? Sim. Cátia, é sujeira, não é? Tudo fora do lugar. É um horror, né? Você tem vontade de fugir. Tem. Mas quando aquela reforma termina, fica tão bonito, tudo novo, renovado. Eu acho que nós estamos nesse processo de reforma. Então, vamos acreditar que essa reforma vai acabar e a gente vai viver esse momento aí de uma obra acabada, né? Até porque, como você falou, né? A corrupção não está só na política, está no nosso dia a dia. E precisa começar aí desde pequeno, né? E tirando isso, né, Cátia? É, mudando as atitudes, fazendo cada um a sua parte, que cabe nessa reforma. É verdade. Cada um fazendo a sua parte, o seu trabalho. Sendo útil, a gente consegue construir aí um novo país. Sendo educado, deixando de furar fila, de querer ter vantagem em tudo, observar. Porque a gente tem pequenas corrupções que a gente acha que é normal. Não, não é normal. O normal é você ser correto, você ser honesto. Você tem que lutar contra... Porque a gente, às vezes, tem um negócio meio automático, né? A gente tem uma corrupção automática. Então, não pode viver no automático. A gente tem que fazer o que é certo. Aí o espírita tem um comportamento aí até um pouco maior. A responsabilidade, né? Porque a gente é cobrado segundo o nosso grau de entendimento. Então, se a gente já tem esse entendimento, a gente deve... Vai ser mais cobrado. A gente deve mais, né? Como você falou no começo, muito bem não julgar, né? Não atirar a pedra, porque senão... Aí a gente não está sendo espírita também, né, Cátia? Não está sendo útil. Não está sendo útil. Não está sendo útil. E a gente está aqui para ser útil, para trabalhar por nós e pelo próximo. E o espiritismo, ele ensina muito isso, né? Que o próprio Kardec fala que a gente percebe que um cara é espírita... Ele não falou com essas palavras porque ele era... Mas a gente percebe pela transformação moral que a pessoa busca fazer constantemente. e nunca foi tão atual, gente. É verdade. Nossos esforços. Exato. Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.